E aí meus amigos, olha aí a nova Spin 2025, vou mostrar as minhas primeiras impressões da minivan repaginada. Porque nessa repaginação a GM já chama a Spin ou o Spin de SUV, mas para mim ela continua sendo uma minivan, um carro espaçoso, um carro versátil para a família. A última mudança dela foi em 2016 e desde então ela não tinha recebido nenhuma mudança com essa nova grade. Agora essas mudanças vieram, uma nova grade dividida em dois andares, tem um acabamentinho aqui, cinza o logo da GM tradicional, prateado, não é preto. Aqui os faróis dela divididos, essa é uma Premier e o farol aqui é LED. Eu acho que as mudanças vieram numa boa hora, né, uma boa hora porque o C3 está batendo na porta com o motor 1.0 turbo e a Spin, que embora não tenha motor 1.0 turbo, ela tem o velho 1.8, eles deram uma boa mexida nela. A gente está aqui em Biúna, num hotel, aqui num resort e esse carro ganhou muitas mudanças, principalmente de dentro para fora. Foi exatamente aí que a Chevrolet mexeu na Spin e essa daqui então é a mais completa, né, a Premier. Mudou roda, mudou para-choque, mudou lanterna. O pneu aqui inclusive é um pneu, é a medida, 205-60-16. Não é grandão, né, mas a Aro 16 está ok. Na lateral, vocês reparem comigo que ela quase não mudou, ela ganhou um rack novo de teto ali, ganhou acabamento diferente na lanterna, um aplique central. Aqui também ganhou um friso, outro friso e essa é a versão mais equipada da Spin, a versão que custa 144 mil. Spin que agora foi pensada de dentro para fora. Então, na primeira impressão que eu tive desse carro é que a GM gastou bastante para mexer lá na parte de dentro. Vamos ver então essa parte interna aqui da Spin, uma coisa que ela ganhou muito bem-vinda. O alertinho é o mesmo, tá? Painel digital, uma coisa legal, dois painéis digitais, né, assim, digitais. Essa moldura aqui, né, preto brilhante, bonito. Achei bonito, a linguagem agora mais parecida com a dos outros carros da gama, é outro item que ela ganhou aqui, ó. Botão de partida e chave presencial, chave igual do Onix, da Montana, da linha nova, né. É a chave da GM do tipo presencial. Aqui a gente tem um painel digital, meio quadrado, né, acho que ele podia ser um pouquinho mais horizontal. E a multimídia bastante horizontal, você vê que ela é 11 polegadas, né, ela é bem horizontalizada e o painel ficou mais avançado, né. Ele vem bem porque a GM tenta emplacar aquela história, ah, agora a Spin é um SUV, para te dar uma sensação de estar dirigindo um carro mais alto. Mas continua sendo uma minivan, então para mim ainda bato no ponto, aí desculpa a GM, mas para mim ela continua sendo um carro e minivan tem as suas virtudes, né. Aqui a gente tem coisas novas, alerta de ponto cego, retrovisor é novo também, o volante é novo, todo o interior do carro modificado. Uma coisa que eu gostei, aqui cabe um celular de pé, cabe um rádio, cabe um trabuco, cabe uma ferramenta também, afinal um carro que faz sucesso em táxi, como viatura, vai bem, né. E um carro familiar, claro, também, sempre entra nisso. O volante dela aqui é novo, costuradinho, de couro, aqui os botõezinhos de volume que a gente já está acostumado, ela tem piloto automático e ela tem algumas coisas novas. Isso aqui, ó, é o alerta do carro que vai adiante, né, ela tem esse alerta de distância do carro. Também tem um alerta de saída de faixa, que você ativa ele por botão aqui embaixo e o alerta de ponto cego, além do retrovisor do tipo elétrico, né, que tem o seu ajuste. Mas isso não é nenhuma grande coisa, mas enfim, e ela tem seis airbags de série, que é uma coisa legal também. Tem seis airbags de série, vai bem, concorrente é o C3 Aircross, que não tem isso, né, tem somente quatro airbags. Falando um pouquinho mais desse painel, boa resolução, né, a GM tem ótimas resoluções de painel aqui, eu achei bem legal. Ela não traz o comando de farol aqui, GM sempre é por um botão aqui embaixo, então continua sendo, você que tem uma, fique sabendo que ele está ali, ó, no mesmo lugar. Outra coisa que eu gostei são esses apoios aqui, olha que legal, ele é emborrachado, porta-objetos, porta-carteira, porta-celular, vai muito bem. E a multimídia, 11 polegadas e ela tem um sistema parecido com o da Silverado, parecido porque, ó, esses gráficos aqui, ó, eles são bem parecidos com os da Silverado, ó, tá vendo? Então, realmente, além da resolução ser boa, ela tem uma nova interface, né, ó, todos os medidores aqui, a multimídia me surpreendeu demais. Temperatura, tensão de bateria, informações do trajeto, viagem, ó, nove e meio, eu acho que está com gasolina e não com etanol. Vida útil do óleo, ó, manutenção do carro, dados de manutenção aqui, ó, também bem legais. Então, isso melhorou muito, ela tem Apple CarPlay Android Auto sem fio, que é bacana, e olha a resolução da câmera, muito boa também, olha, muito boa. Botãozinho ali de volume, né, voltar para o comando normal, eu falei que tem espelhamento, né, Apple CarPlay Android Auto, tem Wi-Fi embarcado e tem o roteador de Wi-Fi para você rotear também o celular. Então, ela tem as duas, as duas coisas. Tem aqui também o ar-condicionado digital, com a moldura preto brilhante ali, o carrinho com o fluxo fechado. Ali embaixo, mais comando, estrava e destrava, USB-C, que não tinha, e USB normal. Ali, carregador por indução, e aqui o câmbio dele, o pomo do câmbio, o pomo é o mesmo, a mesma alavanca. Então, você colocou no D, sai dirigindo, esse é o modo manual, você entra no modo manual e vai no menos e mais aqui, ela não tem aletas de troca, né, não tem shift pedal. Então, assim, por dentro, parece que a GM pensou de dentro para fora o carro, porque no acabamento, eles capricharam bastante. Vamos ver que ela tem farol de LED também? Controle automático de iluminação desligado. Olha que legal. Então, a padronagem de banco de revestimento melhora um pouquinho, né, também. Não é banco elétrico em nenhuma versão, ele é até um pouco mais alto, essa sensação que eu falei, né, de SUV. Uma coisa que eu não gostei aqui, ajuste, não tem ajuste de altura aqui do nosso cinto. E vamos ver a percepção do LED. LED, bem bonito, né, com projetorzinho, está ficando já no entardecer, dá para a gente ver melhor o farol LED dela. E, ó, mostrando para vocês aqui as virtudes da boa e velha, né, posso chamar assim da boa e velha espinha. Ela tem o controle aqui desse banco com trilho, essa solução que vem lá de outros carros da GM, do passado, para poder vir aqui um pouco mais para frente e você ter acesso a essa terceira fileira de bancos aqui. Para você poder acionar, ela tem um sistema de fivelinhas. Lembra que eu falei recentemente de Citroën, de C3 Aircross? Aqui, ó. Ela tem esse ajuste aqui, você consegue subir esse banco e acionar os sete lugares dela. Aqui, então, ele aciona, fica com os sete lugares, que não são grandes sete lugares, né, vocês já sabem disso. Então, isso daí não mudou nada, porque as dimensões, ó, são exatamente as mesmas. As mesmas e o rebatimento com as fivelinhas, aqui volta e aqui você pode, inclusive, subir o banco e aproveitar mais o espaço. Então, ó, como primeira, primeiro ponto de vista, eu gostei, achei a Spin bem, bem legal. Na repaginada de, aqui, interna, foi bem mais feliz e mais profunda do que a externa. A externa foi mais estética mesmo e o preço dessa daqui é R$ 144 mil. Vocês acham caro, acham barato? Em breve eu vou fazer um vídeo comparando já ela com o C3 e andando com ela, fazendo aquele teste completo pra gente poder falar de preço, versão e desempenho do motor aqui do 1.8, que a gente já conhece, foi recalibrado. A gente vai ver o que é que vai mudar aí em breve com a Chevrolet Spin. Então, aguarde aí que em breve no canal eu vou fazer mais conteúdos pra vocês. Valeu, obrigado, até mais.